Momento velocidade, oferecimento e carros faz a vida rodar e Toyota Gazoo Racing, pushing the limits for better. Bom pessoal, hoje a convite da Toyota Gazoo Racing, vamos ter a oportunidade de dar uma volta na pista de Cascavel com o Matias Ross. Obrigado, Matias, obrigado mais uma vez, pista nova, com recapago nova, um falto novo, e o bacião, você já correu no mundo inteiro, mas essa curva é bem especial, né? Está espetacular. Então vamos ver. O Stok se chega à quinta marcha aqui, se freia um pouco no cartel de 50, se baixa a quarta marcha, se ingressa perto da cebra, se abre um pouco aqui no meio, se fecha um pouco a cebra interna. A cebra externa também. E aqui já tem que sair acelerando, né? Muito importante acelerar cedo. Quinta marcha aqui, aqui se ingressa a fundo, se freia, quarta. Forte essa curva aqui também. Forte. Aqui se freia, terceira, segunda, bem perto da cebra, também é importante acelerar cedo. E muita gente escapando aqui, inclusive, né? É bem rápida essa pista, né? Nossa, muito rápida. E como o piloto argentino gosta, né? Muito. Aqui também é importante sair rápido da recta aposta. Aqui, frenar, paciente, mas acelerar bem cedo aqui. E aqui você dá o push, geralmente? Pode ser aqui, sim. Aqui tem duas alternativas, o push aqui que já serve muito com a recta lunga e também na recta principal. Na recta principal. Perfeito. Não chega a durar as duas retas, né? Se você der lá, aí já acaba aqui, né? Se freina perto de 50 aqui. Se abre, se sai também na cebra aí. Tá vendo, pessoal? Pro Matias fazer é fácil, né? O difícil é você fazer isso lá na Stock Car. Valeu, Matias, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Pessoal, o Matias me ensinou o caminho, agora ficou fácil. Vou aqui fazer exatamente o... Não, brincadeira, né, pessoal? Vim bem mais devagar, mais umas dílias aqui no Matias. Acelerar. E o Toyota aqui. Como ele fechou. Momento Velocidade. Oferecimento e carros faz a vida rodar. E Toyota Gazoo Racing. Pushing the limits for better. E o Walter. E o Dolores. E o O